O que é real? O que você define como real? Se nós estamos falando sobre o que você pode ver, sentir, cheirar ou tocar, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pela sua mente. Eu começo esse vídeo de hoje usando essa frase do Morpheus, do filme Matrix. E embora esse filme seja de ficção, esse filme nos traz uma analogia muito interessante, muito atual. Sobre o que é real? Se, para a nossa mente, não importa o que nós estamos vendo a olho nu ou imaginando, ela recebe apenas sinais elétricos de sensações através dos nossos cinco sentidos, o que é real? Eu posso colocar alguma pessoa em transe hipnótico e fazer com que ela veja o seu ídolo. Abrace, tira foto, sinta o cheiro dessa pessoa. Foi real essa experiência? Eu posso fazer com que você entre em um estado de relaxamento e que você comece a nadar por um grande lago em que tem uma cachoeira, que cai uma água, que faz um barulhinho bem gostoso quando bate na água. Seus pés tocam as pedrinhas lá no fundo. Está um dia bem ensolarado, você sente os raios de sol tocando a sua face. A pessoa, imaginando isso, ela começa a ter as sensações fisiológicas sobre isso. São sinais elétricos. Se ela estiver lá, realmente, nessa cachoeira, ela vai sentir esses sinais elétricos também. Talvez mais evidentes ou menos evidentes. Há pessoas que relatam sonhos lúcidos de madrugada, tão reais quanto estarem acordadas ou até mais reais. Então a gente começa a questionar um pouco o que é real. Trazendo isso para a nossa vida, será que o seu problema é real? Será que aquilo pelo qual você se preocupa tanto existe? Ou será, talvez, quem sabe, uma criação da sua própria mente? Reflita sobre isso. Seu problema é real? Talvez não seja. Ou talvez você esteja olhando ele apenas de um ângulo. E se você olhar de uma visão mais holística, 360 graus, você vai ter uma outra ótica sobre isso. O que nós, hipnólogos, fazemos, numa regressão de idade, numa terapia de hipnose regressiva, não é apagar aquela memória. É fazer com que a pessoa veja aquela situação de uma outra ótica. E passe a conviver com o que aconteceu de uma maneira mais saudável, mais branda. Da mesma maneira, você também pode olhar os seus problemas de uma outra ótica, se é que eles realmente existem. Então, se atente ao que é realidade, ao que não é. Agora, algumas pessoas relatam alguns tipos de dores. Vai ao médico, faz exame, e o médico não acha aquela dor. Ah, sua dor não existe. Você está delirando? Poxa, isso é a frase mais errada que o médico pode falar. Porque ele entende o corpo apenas como partícula, não como onda, não como emoção. Então, se ele não vê nada no exame, você não tem nada. Você fala que tem chaqueca, mas aqui não apresenta nada. O fato é que se a pessoa sente aquela dor, para ela é real, isso é o que importa. Se ela sente essa dor, para ela é real. Faz sentido o que eu estou falando? Espero que você tenha pelo menos refletido um pouco sobre este vídeo, essa reflexão. Eu deixo essa frase tão intrigante e interessante do Matrix aqui na descrição, para você ler, se você quiser anotar ou usar com outras pessoas, ou em palestras, cursos. Fique à vontade. Bom, então se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de clicar no sininho, senão você não recebe as notificações desse canal. Toda semana eu estou postando conteúdos interessantes que provavelmente vão agregar muito na sua vida. Então, se inscreva, clique no sininho e receba as minhas notificações de todos os vídeos que eu posto. Tudo bem? Muito obrigado e até mais!